Comece 2019 provando as delícias da Sodie Doces. Tem sabor para todos os gostos. Tem bolos de chocolate, morango com leite moça, ninho, frutados, tudo preparado com a qualidade e a sofisticação da rede Sodie Doces. Venha já experimentar. Aqui na Avenida Varei 313, em Jacarei, Sodie Doces. Irresistível até o último pedaço.